Rocambole de abobrinha rúcula e ricota, super saudável e prático. Vou ralar duas abobrinhas pequenas, vou lavar para tirar um pouquinho do amargo delas. Agora enxugá-las de um pano de prato bem limpinho. Prontinho, espremi, escorri. Agora quatro ovos. Vou bater e temperar com pimenta do reino, sal, queijo parmesão e duas colheres de farinha de aveia. Vamos acrescentar a abobrinha. Em um tabuleiro de 30 centímetros vou pincelar a manteiga, para que o meu papel grude no fundo. Agora a nossa massa, dá uma chacoalhada e forno, 30 minutos. Bora para o recheio, ricota de búfala, damasco picado, azeite, pimenta do reino e um pouco de sal. Hum, que cheirinho, já tá pronto. Tirado a forma, agora o recheio né. Como espátula vou passando por toda a nossa massa. Hum, adoro rúcula. Queijo parmesão, damasco nela, um fio de azeite, agora o porquê de rocambole né. Hum, que trembão. Bom, agora é com vocês hein. Gotô? Tchau.